Estamos de volta falando direto do Parque de Exposições Neibraga. Olha o tamanho dessa colheitadeira, rapaz. É coisa de louco isso daqui, muito grande. Chama muita atenção de todos que passam aqui pela Espolondrina, mas não é a única. Tem outras máquinas aqui tão grandes quanto e que realmente chamam a atenção. Deixa eu falar com esse povo que tá por aqui. Tudo bom, patrão? Tudo bom. Tá fazendo o que por aqui hoje? Eu vim descarregar uma plantadeira aí. Tá trabalhando? Trabalhando. Vim descarregar a plantadeira. Eu já fico assustado de ver o tamanho dessas máquinas aqui. Pensam, mas como é que faz pra transportar esse material todo aí? Ah, vem desmontada, né? Tem que desmontar e montar tudo aqui. É. É fácil ou não? Pra quem sabe é fácil. Pra quem não sabe... Agora me fala, você sabe ou não sabe? Não sei. Então tá bom, bom trabalho, viu? Falta muito ainda ou já tá quase acabando? Quase acabando. Então tá bom. Olha só, aqui na Espolondrina, e é bacana porque as crianças realmente gostam muito. O que a gente vê ano após ano são esses maquinários, lógico, quem entende que o produtor rural bate o olho aqui e sabe pra quem serve cada um disso daqui. Mas a criançada não sabe. Mas é como se fosse um parque de diversões à parte. Eu vou aproveitar a presença do amigo aqui, que é responsável especificamente por essa marca, dessas maquinárias que nós estamos mostrando, pra tirar alguma dúvida. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo pronto pra Espolondrina? Tudo preparado, ansioso, aguardando os nossos clientes e pra fazer bons negócios. Tá bom. Nós estamos ao vivo na TV Tarobá, Rede Bandeirantes aqui. Me diz uma coisa, essa máquina aqui na frente serve pra quê? Isso é um autopropelido, ele serve para pulverização. Pulverização. Então tá bom. Por isso que ela é alta, pra não estragar a plantação. Perfeito, correto. Agora, pra que tantos pneus, pra que tantas rodas como naquele trator ali? Vou pedir pro meu amigo vermelho passar pro lado de cá e mostrar o tamanho disso, rapaz. Serve pra que um trator desse tamanho aí? Geralmente, na nossa região, se trabalha em plantio direto, né? E o rodado duplo vai auxiliar aí muito a menor compactação possível no trabalho do dia a dia. Entendi. Plantio direto é aquele que você colhe e já vem uma maquinária atrás plantando. Perfeito, é isso mesmo. E aquela do lado ali é a plantadeira? Isto, é a plantadeira. São versões aí com disco e também com distribuição de semente a vácuo. Tudo muito grande, tudo muito moderno, tudo muito a cara da espolondrina com tecnologia. O que tem de inovação tá aqui. Com certeza. Aqui nós estamos aí pra atender desde o pequeno, médio, grande produtor com grandes oportunidades de negócio. Valeu. E pra não perder a tradição, tem também um xodozinho aqui que é só pra gente lembrar como era a situação um tempinho atrás, né? Bem um tempinho atrás, não é mesmo? Com certeza. Ainda estamos falando de uma tecnologia dos anos 50, né? Anos 50. Então tá bom. Então vem comigo aqui. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos. Anos 50 pro ano de 2017. Quanto custa isso daqui? Valor aproximado. Ah, sim. E V2, então. É só 400 mil reais. V2 esse daqui que um já vou deixar comprado pro ano que vem. Juliana, Espolondrina 2017 e a TV Tarobá com tudo nessa feira. Obrigada, Diogo, pela sua participação hoje. Diogo, volta amanhã ao vivo direto do Parque Neibraga trazendo toda a cobertura da Espolondrina.